Estarás tu vigiando quando Jesus vier Ansioso esperando quando Jesus vier Oh que noite, solene noite, brilhará a tua luz quando Jesus vier Oh ser pronto, oh ser pronto, oh ser pronto quando Jesus vier Oh ser pronto, oh ser pronto, oh ser pronto quando Jesus vier Ouvirás tu o bem-vindo quando Jesus vier Darás o brado sorrindo quando Jesus vier Oh que noite, solene noite, brilhará a tua luz quando Jesus vier Oh ser pronto, oh ser pronto, oh ser pronto quando Jesus vier Oh ser pronto, oh ser pronto quando Jesus vier Só esperas preparar-te quando Jesus vier Qual será a tua parte quando Jesus vier Oh ser pronto, oh ser pronto, oh ser pronto Oh ser pronto, oh ser pronto quando Jesus vier Oh ser pronto, oh ser pronto quando Jesus vier Estarás tu jubiloso quando Jesus vier Triste ou esperançoso quando Jesus vier Oh ser pronto, oh ser pronto, oh ser pronto quando Jesus vier Oh ser pronto, oh ser pronto quando Jesus vier Oh ser pronto, oh ser pronto quando Jesus vier Oh ser pronto, oh ser pronto, oh ser pronto quando Jesus vier Cheio de sublime gozo quando Jesus vier Ó que noite, solene noite Brilhará a tua luz quando Jesus vier Ó ser pronto, ó ser pronto Ó ser pronto quando Jesus vier Ó ser pronto, ó ser pronto Ó ser pronto quando Jesus vier